O Centro Comunitário Tabor atende crianças, jovens e adultos nas suas unidades, que inclui uma creche que recebe diariamente 360 crianças e ainda projetos educacionais e profissionalizantes para jovens e adultos. O Centro de Capacitação Profissional Tabor atende hoje 150 jovens e adultos. A gente disponibiliza dois cursos para a população, o de panificação, onde a maior parte são 100 matriculados e o de agropecuária que são 50. Com atividades diárias, os alunos aprendem uma nova profissão sem nenhum custo. Todos os cursos aqui são gratuitos. A comunidade se beneficia do espaço e da capacitação profissional de forma gratuita, tanto com alimentação, material, uniforme, tudo de forma gratuita. O Centro de Atendimento Tabor, que fica localizado em São Mateus, na capital paulista, é uma das unidades atendidas pelo Bom Par, que realiza no dia 18 de agosto a segunda Corrida e Caminhada da Solidariedade, com um objetivo muito nobre. É levantarmos fundos para a manutenção das unidades e a melhoria no atendimento das crianças e jovens, adolescentes do Bom Par. O investimento vai ser feito para a construção da padaria comunitária. A padaria comunitária vai gerar emprego, porque a ideia é tirar o jovem, quando ele termina o curso de capacitação, ele fazer um estágio dentro dessa padaria, vai gerar alimentos mais baratos para a comunidade, então o acesso da alimentação da comunidade vai ter um custo menor, e também a geração de renda para a própria Bom Par, para poder continuar mantendo todos os projetos aqui dentro do Tabor. Para colaborar na manutenção de obras como esta e ainda participar da Corrida é muito fácil. A Corrida acontece dia 18 de agosto, no Shopping Anália Franco, e as inscrições do primeiro lote já estão encerradas, estamos no segundo lote, As inscrições vão até dia 14 de agosto, no site www.bompar.org.br E você, já se inscreveu? Então não perca tempo e colabore para a manutenção de projetos como este. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.